Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do FSPSS para o cargo de auxiliar administrativo. Fica comigo até o final, vou te passar aqui informações e dicas de estudo para você gabaritar nesse concurso. Então, chega a mais. A organizadora do concurso será o RBO. Eu acredito que na altura do campeonato você já fez lá a sua inscrição. Caso contrário, vá lá no site oficial e faça sua inscrição que vai estar valendo até o dia 20 de março de 2020. Outra coisa, faça a leitura atento do edital porque você precisa conhecer toda a regra do concurso. Então, para auxiliar administrativo você precisa ter somente nível médio. Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas o salário básico está poucão, R$ 1.420,27, muito pouco. O que você faz? Faz esse concurso, você vai adquirir experiências positivas. Tudo que você adquirir de conhecimentos, você vai aplicar para outros concursos que você vier participar. Certo? O momento não é você focar no problema e sim na solução. É assim que funcionam as coisas. A taxa de inscrição é no valor de R$ 45,00. Tá legal? Então, quando você for estudar aí português, o que você faz? Eu já fiz um vídeo prático aqui, o que mais tem aqui no canal. Você seleciona cada tópico? Isso me fez, tá? Essa técnica me fez chegar em primeiro colocado no concurso do Confere, concurso aí do, também, da IBCE, concurso da Dataprev, entre outros concursos aí que fiz, tá bom? Então, o que eu faço? O que eu fiz para garantir aprovação nos concursos públicos? Bom, pegava português, compreensão de texto, que eu sei que vai cair na prova. É a primeira questão que você vai ter aí de língua portuguesa. Seleciona ali o tema, joga no Google, ou coloca lá, interpretação de texto, PDF, no Google. Interpretação de texto no YouTube, passo a passo, tudo é assim que funciona. E pega questões, pode baixar provas, como deve, da banca RBO também, porque você precisa ver como que ela se comunica. A mesma coisa, quando você for estudar matemática, cada tema, seleciona, joga no Google. Aí você pega seu caderno, né, ou fichário, e organize-se. Tá vendo meu fichário organizado? Tudo, ó, canetas de cores diferentes, pode ver que é tudo colorido, tá vendo? Vê só, é assim que funciona, as coisas, tá bom? E tudo que tá aqui, eu vou aproveitar para outros concursos que eu vier fazer. Quando você fizer concurso aí, equivalente aí, para auxiliar administrativo, que sempre tem, é o que mais tem aí, vagas para auxiliar administrativo, agente administrativo, que são matérias aproveitáveis, né, ou similares, você vai utilizar nesses concursos que você vier fazer. Quando você estudar SUS, né, área da saúde, né, SUS, então, SUS, pega seu caderno, escreva. Tem várias questões na internet de SUS, pega essas questões atualizadas e faça. E conhecimentos de informática, a mesma coisa. Quando você for estudar, vá lá no site da Microsoft, dos navegadores, pega lá os principais atalhos, segurança da informação quando você for estudar, acessa lá a cartilha de segurança do CERT, conceito de vírus, Worms, praga virtuais, tudo isso você vai utilizar nos concursos públicos. E quando você for estudar conhecimentos específicos, aí você está em casa, seleciona cada tópico ali, porque conhecimentos específicos para esse concurso você vai utilizar para outros também. Seleciona, joga no YouTube, joga no Google, é assim que você vai estudando, tá bom? Agora, toma cuidado para você não pegar materiais desatualizados. Vamos com tudo e vamos passar nesse concurso aí, então deixe de participar e faça sim a prova, porque, desde já, já afirmo, vale a pena você fazer o concurso do FSPSS para o cargo de auxiliar administrativo, somente em nível médio, tá bom? Fico por aqui, espero ter te ajudado. E o melhor material para esse concurso, material esse que aprova, que vai ajudar você a chegar tão só na aprovação, sem a necessidade de você ficar pesquisando, está tudo nesse material, vou deixar na descrição desse vídeo. Ele já é o suficiente para você ter uma preparação em alto nível. Tchau, até a próxima. Meu contato também deixe na descrição desse vídeo, porque você pode ter alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tchau!